Oi amigos, bom dia. Eu acordei hoje cedo, hoje é sábado. Minha filha lindo quebrou a nossa televisão, você sabe, agora eu vou pra comprar televisão. Vamos ver, como é que a gente vai gostar. Não sei, quando eu comprei essa televisão eu gostei muito, mas já era, né? Agora precisa de novo televisão. Agora eu compro de novo televisão. Olha só quem chegou em casa com a nova televisão. Já quer quebrar já, Davi? Nem chegou, já quer quebrar? Papai comprou o interior de novo pra você que viu. Mas não é pra quebrar não, tá? Já começou. Já começou, Davi. Não, não, não. Pronto, isso Davi, isso. Quanto custou essa televisão? 1.200. 1.99,91. E aí, é legal essa televisão? Quais são as qualidades dela? Que marca é essa? A marca é High Level? Ah, é High Level. Ai, que cheiro bom. Ai, é pastel de carne. É pastel de carne. Esse pastel é muito bom, a gente gostou. O cheiro é muito bom, gente. A gente vai fazer café da manhã ainda. Já é 11 e meia da manhã. Hoje tem jogo bestas contra brancos, meu amigo. Por isso eu quero assistir. Gente, eu nunca vi esse homem acordar e sair correndo assim. Ele, eu tava, eu tava olhando, respondendo o comentário, né? Gente, muito, muito, muito obrigado pelos comentários de vocês. Eu fiquei tão feliz com o comentário de vocês que, sabe, vocês me dão uma força assim, sabe? E é muito bom saber que tem gente que gosta de mim e que me apoia. Muito, muito obrigado, gente, a todos vocês. Então, aí eu tava respondendo o comentário, né? Aí o Serkan acordou assim rapidinho, aí perguntou, bebê, que horas são? Aí eu falei, é 10 e 15. Aí ele se acordou assim rapidinho, vestiu a roupa e falou, tô indo. Aí eu perguntei, tá indo pra onde? Tô indo comprar televisão. Só porque tem jogo do Bestitas, né? Não, porque amanhã tem domingo, né? É, amanhã domingo. Ah, segunda-feira você vai estar trabalhando, né? Olha, todas as tias, todas as tias mandam um beijo pra você. Agora, olha, como eu tô beijando, como eu tô beijando, como eu tô beijando? É o beijo das tias. Colocar assim pra sovar, depois abre mão, abre mão, abre mão. Filho gostoso, lindo. Davi, você prontou o café da minha? Não. Davi, o que é isso? Já vai querer quebrar o negócio? Filho, você vai chegar aqui... Bebim! 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 Amigo, a gente vai colocar esse telhinho pra cima. Ah, a gente não vai colocar embaixo mais não. A gente vai tirar essa estante daqui e vai colocar na parede, só que bem aqui em cima. Gente, chegou a hora, mas a esperada do dia. A gente vai colocar... A gente não, o Serkan vai colocar a televisão na parede e eu vou ficar filmando ele. E o Davi é assim, gente, tipo um macaquinho. Não sai de cima da gente, não. Ó o macaquinho. Cadê o macaquinho de mamãe? Cadê o macaquinho de mamãe? Cadê o macaquinho de mamãe? Vamos lá. Vamos, Serkan, levanta. Amigos, eu tô falando. Vamos colocar esse negócio em estante pra... Trazer o que é biblioteca. Não, eu não quero. Eu quero... Sabe como é que eu quero? Eu quero colocar essas partes aqui, olha. Esses daqui, olha. Cadê? Cadê o dedo? Esses daqui eu quero colocar eles na parede. Esse daqui a gente leva pro quarto da mãe do Serkan. Porque eu não quero outro aqui também. Acho que vai ficar mais bonito assim. Onde a gente vai colocar esse negócio? Debaixo do livro. A gente vai colocar o livro em cima desse. Tem muito trabalho pra mim, você é visto? Você tá com preguiça? O que eu faço então sozinha? Amigos, por favor, olhem pra cara dela. Como... Como tá mudando. Ai, bebê. Não me enche o saco, não. De manhã cedo. Eu não quero que você vira pra Turca, bebê. Olha aí, gente. É isso que eu falo, Serkan. Eu só vivo falando que eu tô vendo no Turca. Eu vou meter o tapa na cara dele. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá virando pra Turca. Tapa na minha cara. Eu não tô virando Turca. Quer dizer... Quer dizer... Eu posso estar virando Turca, mas... Eu sou eu ainda. Se você me encher o saco, eu vou virar Turca mesmo. Amigo, de verdade, eu não tô fazendo nada. Por favor, fala pra mim o que eu fiz. Você falou, olha a cara dela. Mas tem muito trabalho. Depois a gente vai separar esse instante. Bebê, você tá com preguiça? Faz o que eu tô falando, depois eu faço o resto. Então... Bebê, por que a gente faz sempre o que você quer? Nunca faz o que eu quero. Sempre o que você quer. Amigos, em casa, eu não tô mexendo na manhã nada. Onde ele quiser colocar sofá, tá bom? Ele tá colocando... Ele tá fazendo mesa, alguma coisa. Eu não tô falando nada. Por exemplo, eu falei pra ela aqui. E não colocaria pra cá porque ela atrapalando nós. O que ela fez? Mudou. Eu falei, esse instante aqui tá muito bom. Deixa aqui. Ele fez. Amigo, ela mudou. Eu falei, esse sofá aqui tá bom. Você fez muito bom. Ele tá falando, tá bom, não precisa ficar mais trabalho pra você. E não quero você ter mais trabalho. Esse tá bom. Outro jeito tá mudando. Agora falando pra mim, quando ele quer alguma coisa... E a gente só faz o que você quer. Não, não, esse não. Pessoal, já começamos a bagunça aqui. A gente já tirou todos os livros daqui de dentro. Esse negócio aqui, a gente vai levar isso aqui lá pra sala. E o dedo? Machucou o dedo. É acidente de trabalho. O dedo? O dedo? O dedo? O dedo? Eu abri a cabeça aqui. Se você fazer, eu tô machucado. A hora de abrir a televisão, gente. Vamos lá. Abre, Davi. Opa! Uou! Essa daí é maior do que essa que a gente tinha, né? Dois centímetros. Muita diferença. Já vai quebrar, Davi. Chegou a hora de furar a parede. Gente, olha, da minha sala toda, só essa parte aqui que não tem nenhum risco na parede, porque o resto, ó, é tudo riscado. É tudo quanto é lugar. Olha só os risquinhos que o Davi faz. É tudo riscado. Gente, agora é a minha vez de furar. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Meu primeiro fura! Vamos ver se eu vou conseguir furar. Tá? Mãe? Calou. Ai! Uuuh! Conseguiu! Colou meu buraco? Aham. Voltei. Até eu conseguir colocar o negócio no buraco até eu morrinha. Tá bom. Este aí eu vou fazer. Vem. Toma, mãe. Segura. Segura. Segura aqui. Aperta aqui. Uuuh! Uuuh! Agora sim, vamos ver se vai prestar ou não. Cuidado pra não cair e quebrar a televisão. Entrou. Pronto. Uuuh! A gente demorou... Olha só que hora já é. 2 e meia. A gente demorou um tempão. Sabe por quê, gente? Porque o Serkan perdeu o parafusinho. Tava faltando o último parafusinho. O Serkan perdeu. Ficou com raiva. Procurou, procurou, não achou. Aí ele teve que sair pra ir achar outro parafusinho. Ele achou e agora conseguiu colocar. Olha, gente. Foi assim que ficou a televisão, ó. Gente! A gente revirou a casa toda procurando esse parafusinho. Revirou tudo. Revirou tudo. Banheiro, cozinha, em todo lugar. Aí a gente acabou de colocar a televisão aqui. Aí eu fui arrumar a sala, né? E aí eu peguei o suquinho que o Davi tava tomando e achei o parafusinho. Olha só onde o parafuso foi parar. Onde está? A criancinha colocou o parafusinho no buraquinho do suquinho. Mas me referiu muito inteligente, tá vendo? Colocar o lugar certo e a coisa certa. Quando caiu. Eu pensei que Davi pegou. Eu acho que pegou. Coloquei em algum lugar e procurei. Mas eu não achei que ele podia colocar. Nem eu. Eu nem imaginei. Eu comecei a limpar a sala, sabe? Pra organizar. A primeira coisa que eu peguei, olhei o parafusinho dentro do suquinho. Aferente, Davi. Ó gente, foi assim que ficou a televisão, ó. Bora colocar a filha agora. Vamos ver se a televisão vai ligar agora. Ligou? Não ligou? Por que não ligou? Quase ligou, mas não desligou. Iiii. Não quer abrir não, gente, ó. Ah! Abriu. Pronto, agora o Davi tá bem longe, né, meu filho? Você não vai conseguir quebrar agora. Eu espero. Pessoas, agora a gente tá indo lá pra casa da irmã do Serkan. Deve tá aqui concentrado no desenho dele. Pessoal, já chegamos na casa da minha cunhada. Já passou um tipão e agora a gente vai comer. A gente fez o tipão aqui de novo. E se vocês quiserem fazer a receita desse vídeo, a gente fez a receita. Vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, gente. Vamos comer agora a nossa comida. O Serkan e a irmã dele que fizeram essa comida aqui. Olha só. Vamos comer, gente. Ai, deixa eu precisar. Vamos comer. Pessoal, a gente acabou de chegar em casa. Porque vai ter jogo do Bexitas. E aí o Serkan quer assistir o jogo. O Davi brigou com o primo dele porque o Davi queria a arma do primo, a arma de brinquedo. E aí a gente comprou uma pro Davi também. Ele vai abrir agora. Abre o seu presente. Uooooooou. Uaaaaa. Você gostou, meu filho? Uaaaaa. 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 Uaaaaaa. Moça pra mamãe? Olha, Davi. Uoooooo. Uaaaou. Boa! Boa!